E aí galerinha, tamo aqui com mais um vídeo, uma série do Minecraft, essa aqui é a segunda série, a gente tava gravando uma série, só que o seu vídeo não tava funcionando mais, não sei o que é o que, a gente resolvi não crescer aqui, show, vou mostrar o que é o que a gente fez, tá é, isso aqui os dois deu um jogo, viu, fala aí galerinha, fala aí, e aí, vamos dar um rolé pra mostrar pra galera aí, a casa, E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal